Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente vai conversar o tema que está no ar, que é a questão do coronavírus, a questão das nossas casas espíritas, muitas as casas espíritas atendendo a orientação governamental, ainda mais as maiores, as casas que têm uma grande acolumeração, se mantendo restritas nas atividades e mandando muitas delas a reuniões online, para que não haja desconexão nossa. E a gente começa a pensar como é que se fica. Sou médio, sou trabalhador. E agora? Sou médio, sou trabalhador. Estou naquela faixa dos 60 e muitos. Como é que fica isso? Bem, então, nós não estamos em férias, não estamos em recesso. Nós estamos num cumprimento de uma determinação legal, apoiada em critérios científicos, no estudo dos nossos amigos médicos, dos nossos amigos pesquisadores, que recomendam que, pelo menos durante esses 15 dias, a gente fique quietinho. Mas, gente, estar dentro de casa não quer dizer estar inativo. Porque a mediunidade, ela independe do local em que eu esteja. A gente é médium 24 horas por dia, todos os sete dias na semana. É quase igual a Rádio de Janeiro, né? Está sempre no ar. O médio está sempre no ar. E aí, qual é a nossa postura? Quais são os perigos que podemos correr? Podemos correr o perigo? Podemos sim. Podemos sim. Que vírus é esse? É o que a gente vai tentar conversar um tanto sobre, nesse nosso programa, conversando sobre a mediunidade. Bem, amigos, nós sabemos que o médium, né? O instrumento principal da mediunidade é o pensamento. Porque é através do pensamento que se estabelece a sintonia. E é esse pensamento que vai qualificar o fluido à nossa volta. E que vai fazer com que nós criemos as afinidades, né? Para que nós possamos atrair os espíritos encarnados ou desencarnados à nossa volta. Nós sempre falamos com muito carinho, né? Com muito respeito. No Velho Testamento, há um livro, no Velho Testamento da Bíblia. Há um livro de Jó. E alguns companheiros até falam, né? Que é uma lenda, é uma forma inventada. Mas, de qualquer jeito, deixa um grande ensinamento para todos nós. Que era alguém, que era profeta, e vamos substituir a palavra profeta por médium. Que morava, que era assim, temente ao Senhor. Fazia tudo direitinho. Mas, num determinado momento, ele perde. Ele perde a saúde. Ele começa a perder os filhos. Ele perde gado. Ele perde tudo. E, aí, naquela hora, ele fala assim, Deus deu, Deus tirou. Seja sempre feita essa vontade de Deus. E, aí, ele consegue recuperar tudo. E consegue recuperar as coisas todas. E, daqui a pouco, ele, novamente, fica doente, tudo isso. E, aí, vem outros profetas. Olha só, outros médiums. E, a própria mulher fala assim, blasfema contra Deus. Para ele entrar numa revolta. E, ele se sente ameaçado. Olha só, nesse momento, ele não é tão forte, não. Ele se sente influenciado. Mas, ele ainda consegue, com muito esforço, se manter. E, novamente, as coisas são dadas a ele. Ele recupera tudo. E, a gente pode até entender isso, né? Que não é numa encarnação só. Mas, é algo para pensar. Porque, há um momento em que Jó fala assim. Senhor, Senhor, Senhor. Porque é que tudo aquilo que eu temo, me sobrevém. Então, nós vamos pensando e raciocinando que, muito mais sério que o vírus, o coronavírus, que é o coronavírus, ele pode atingir gravemente o nosso corpo. Que, na verdade, ele tem, é perecível. O corpo perecido. Mas, bem mais sério que isso, é o medo. É o medo a que todos nós estamos sujeitos. Porque, uma das características do médium, é ser influenciável. E, a gente sabe que as mídias, as diferentes mídias, elas vão cumprindo o papel delas. Tudo bem. Bombardeando com as informações. É o papel da mídia. A gente não está falando da imprensa, escrita, falada, televisada. A gente não está falando nada disso. Das mídias sociais, nada disso. A questão é, e o risco é, a nossa preservação. Eu creio que, para todos nós que não somos profissionais de saúde, e que gostamos da TV, e a TV está, inclusive, até restringiu a programação para só trazer esse tipo de informação, um ou dois noticiários, no início ou no meio do dia, a gente pode escolher, dá para a gente se atualizar. Nas redes sociais, a gente sabe que alguns companheiros médicos colocam as últimas informações, dá para dar uma olhada, sim. Mas, a partir disso, nós que estamos em casa, que estamos na chamada, naquele período de 15 dias, ou até um período mais e tudo, ninguém falou que é proibido trabalhar. Ninguém falou isso. Então, a gente pode continuar as nossas tarefas. As tarefas da oração, as tarefas da leitura, mas também as tarefas comuns do nosso dia a dia. O cuidar da higiene da nossa casa, o cuidar da alimentação, o cuidar da organização de alguns setores, que, às vezes, a gente, durante o ano, nessa pressa, nesse corre-corre, a gente não organizou bem, a gente pode organizar mais, a separação de objetos para doação, a reconstrução, às vezes, de alguma questão que precisa ser doada, mas que pode ser consertada. E a gente fala nos amigos, nos rapazes, que têm essa habilidade, cafetaria, marcenaria, eletricidade, essas questões todas. E algumas de nós, né, é que conseguimos, às vezes, na costura ou na habilidade manual, fazer alguma coisa, gente. Por quê? Isso é antídoto contra o medo, porque a gente vai tirar o foco. Porque o grande risco é a gente, ao invés de focar na saúde, focar na doença. Esse é o grande risco. E nós estamos aqui na mão com o livro que o título é Evangelho e Saúde. Esse livro foi feito por Ilson Lopes, que já está desencarnado, e Mônica Magnavita, que é uma companheira que eu tenho visto muito no espiritismo.net. Ela é jornalista, fazendo alguns trabalhos com jovens, com muita qualidade. Esse livro, Evangelho e Saúde, Fundamento Científico para o Melhor Qualidade de Vida, foi editado pelo CELD. E ele foi editado pelo CELD em 2011. E ela vai trazer, nesse livro tem o grande objetivo de trazer o Evangelho fundamentando a gente para viver melhor. E eu estou aqui com uma questão, que é o capítulo 1, que fala o Evangelho como ciência. E eu vou me permitir ler alguns trechinhos para a gente conversando com os amigos, com os ouvintes da nossa rádio. Vamos analisar, nesse livro, o Evangelho como ciência. O que chamamos de ciência é o conjunto de conhecimentos que pode ser utilizado para atingir determinados objetivos, de acordo com determinadas leis imutáveis. A proposta pode soar estranha, uma vez que Jesus ministrou seus ensinamentos de forma simbólica por meio de histórias simples. Tanto que, à primeira vista, parece fácil compreender todo o sentido das parábolas e suas mensagens. Mas, como sabemos, a singeleza de sua doutrina tem sido muitas vezes utilizada de forma dogmática, voltada para apontar regras de condutas sociais em lugar de instrumento de paz, capaz de conduzir o homem à felicidade e ao bem-estar. As metáforas utilizadas por Jesus, no entanto, servem para largar a compreensão, o entendimento, ao contrário do estreitamento dos conceitos que delimitam condutas, impedindo o desenvolvimento das potências espirituais que todos temos. Então, aqui, gente, é uma proposta da gente trabalhar através do Evangelho essa saúde, essa qualidade de vida, a felicidade e o bem-estar. que mesmo estando doente, a gente pode usufruir, que mesmo estando adoecidos ou impedidos de fazer alguma coisa, a gente pode ter essa vida em abundância que Jesus recomendou para todos nós. Mas, se a gente entrar na faixa do pavor, gente, o medo, a gente vai potencializar em nós essa ideia da doença como vitoriosa e muito mais sério. A gente vai quebrando as nossas defesas imunológicas. Que tem a ver com a idade? Pode ter. Grupo de risco? Pode ter. Mas, com certeza, tudo pode ser potencializado ou não, dependendo da nossa postura. E aí, ela vai falando da questão da lei moral, né? Amar ao próximo como a si mesmo. que ela diz que, na verdade, eles dizem só leis científicas. Que, se forem obedecidas, vão promover em nós reação positiva. Saúde, felicidade e paz. Mas, se nós ignorarmos, teremos dificuldade e, por mais surpreendente que pareça, diversos tipos de doença, tanto na esfera física quanto na emocional. E ela continua. Isso não ocorre por castigo divino. uma resposta severa de um Deus implacável aos homens desobedientes e carregados de pecados. Mas, sim, porque, como demonstra a lei da natureza, todo fenômeno, toda ação, gera reação. Logo, nossos pensamentos e sentimentos provocam efeitos em nosso organismo e em nosso equilíbrio mental. assim, a vivência constante de sentimentos contrários à lei divina, egoísmo, indiferença, ódio, orgulho, pode trazer consequências desastrosas para a saúde. E, nesse momento, a gente para um pouquinho para falar. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nas ondas queridas e amigas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje, nesta época de coronavírus, a gente está comentando o primeiro capítulo do livro Evangelho e Saúde de Wilson Lopes e Mônica Magnavida, editado pelo CELD, pelo Leão Denir, e estamos no capítulo 1 em que fala o Evangelho como ciência. E aí, eles vêm dizendo que é essa interação entre sentimentos, pensamentos, atitudes e saúde que abordamos nesse livro, tendo como ponto de partida os ensinamentos de Jesus. E aí, eles vêm colocando os sentimentos comandam nossa vida, geram pensamentos que resultam em ações. qual o remédio para, aí ele fala, os sentimentos, como veremos nas páginas seguintes, comandam o laboratório químico do nosso corpo, interfere no equilíbrio hormonal, provocando em muitos casos, de acordo com a qualidade das suas vibrações, doenças, como por exemplo o câncer, ou um estado de saúde equilibrado, fruto de uma boa dose de imunidade. e ele vai dizendo que o remédio para o reequilíbrio físico, o combate às origens da doença, só ocorrerá com a geração de vibrações de amor. E é esse, gente, é essa questão que a gente vai ter que aprender, amar a nós mesmos. Como é que eu vou amar a mim mesmo? Me sentindo como filho de Deus, me sentindo como herdeiro do pai, agradecendo por essa doutrina que em boa hora chegou em nossas mãos, né? Aprendendo com o evangelho, com a doutrina, com o armazenamento do contato com os companheiros e amigos espirituais que todos nós, trabalhadores, médiuns e frequentadores das casas espíritas, já temos isso experimentado, armazenado em nós. E aí, a gente já está sabendo disso. Como é que eu posso interagir as minhas vibrações com o nosso bem ou mal-estar? Na hora que eu sintonizo com saúde, com paz, com equilíbrio, e isso não é fazer o jogo do contente, não, gente. Isso é uma realidade viva em nossas vidas. Eu consigo me sentir melhor, né? Eu, quando eu consigo me organizar, a minha agenda, né? Com as minhas preocupações, setorizar, sem perder a minha paz, eu fico, eu vivo bem. Quando eu começo a diminuir os meus atos agressivos, né? Evitando o estresse, a tensão, as doenças, eu fico bem. Então, esse é o nosso momento, do conversando sobre a mediunidade. Vibremos na saúde, que é o estado natural do espírito. Vibremos na certeza desse amparo dos amigos espirituais a todos nós. Tenhamos a consideração, né? Com Jesus, que é o mestre, é o médico dos médicos, temos a consideração. E, sobretudo, amigos, tenhamos a certeza que a lei, a lei é de Deus e ela é a única e perfeita para a nossa felicidade. Nada acontece por acaso. Não nos precipitemos em atitudes alarmistas, em atitudes de desesperança, não nos precipitemos. Tenhamos a certeza absoluta do amor de Deus junto aos nossos corações, né? E tudo aquilo que é acontecer, ele vai acontecer para o nosso bem, desde que mantenhamos a fé e a esperança, né? E aí a gente vai falar do trabalho. Estou em casa, o que eu faço? Fico só deitado? Não, gente, vamos fazer alguma coisa útil. Trabalha, qualquer ocupação útil. Muitas vezes até, alguns de nós, né? Que temos os parentes assim, muito idosos. E aí, para não, às vezes não nos transformar em vetores, a gente não pode estar tão junto. Que a gente ligue, que a gente fale, que a gente se faça presente. Nós não estamos, como disse a nossa querida Ana Rosa Airão, nós não estamos isolados, solitários. Nós temos os nossos grupos e que nos nossos grupos de contato, a gente fale no bem, inspire o bem, inspire a luz, inspire a paz. Aproveitemos isso. Aproveitemos esse tempo na semeadura do melhor. Porque cada um colhe exatamente aquilo que semeou. Temos certeza? E já falamos num outro áudio para o Leandrini, temos certeza, gente, que é uma fase em que nós estamos aprendendo a pensar além de nós e como Chico Xavier uma vez pediu aquela frase, e a Excelina trouxe uma frase vindo de Maria de Nazaré que é isto também passa. Então, com certeza, essa fase vai passar. Desde que a gente aprenda com ela tudo aquilo que nós necessitamos aprender em termos de obediência, disciplina, respeito, solidariedade, comunhão. Que ao estarmos aos nossos lares assistindo reuniões online, participando e produzindo estudos online, seja assim a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza de que não estamos desvinculados de nossas casas de trabalho. O nosso comportamento deverá ser o mesmo para não perdermos essa sintonia que ela tem sido preciosa para todos nós, que a gente não deixa em momento algum o nosso conhecimento cristão. Quando Jesus fala, lá em Mateus 9,12, não só as pessoas de saúde que precisam de médicos, mas os doentes, que a gente pense que há em torno de nós, médios, trabalhadores, há uma multidão de espíritos também apreensivos, também doloridos, também necessitando de esperança. Então, a nossa atuação não está só na atmosfera material, a nossa atuação está também repercutindo na atmosfera espiritual, na esfera espiritual. Então, que a gente, nesse momento, se coloque de forma bem responsável, que a gente consiga representar Jesus, que a gente consiga representar a doutrina espírita diante desta nuvem de testemunhas no dizer de Paulo que se aproxima que está junto de nós. É claro, temos precauções, temos cuidados, mas que a gente não entre em pânico, não. Porque é esse pânico que vai desorganizar a nossa mente, que vai desorganizar as nossas defesas, que vai afetar o nosso estado imunológico, nosso sistema imunológico. Nós, espíritas, todos nós, espíritas e cristãos, já temos experiências demais para confiar. Já temos experiências inumeráveis para entender que somos filhos de Deus, já temos experiências inumeráveis para não acreditar no acaso, já temos experiência muito grande para saber, como disse hoje o nosso amigo Mário Coelho numa dos grupos do Leão Deni, a água fluidificada mata vírus, mas a gente sabe, e aí ele trouxe bem aquele trecho em que a criatura estava pronta a cometer, não tinha nada, poliana, no ação e reação, em toda aquela dificuldade, tudo isso, e parecia que só restava a morte porque ela não tinha recurso, e de repente os espíritos colocam, provocam uma sede nela, e naquela água eles colocam todos os recursos para que ela tenha pelo menos um pouco mais de força e para levantar-se, então nós temos o culto do evangelho no lar, esse grande recurso, pensamos aos espíritos que fluidifiquem as nossas águas, e pensamos aos espíritos que nos ajudem a termos coragem e moral para que o nosso coração seja um foco de luz, seja uma candeia, seja um recurso para ser usado da forma que eles acharem mais conveniente, sintonizemos com a nossa rádio, não interrompamos a nossa ação no bem, não interrompamos as nossas preces, não interrompamos o trabalho de nossas mãos na construção do bem que possamos fazer, trabalho, gente, gera endorfina, gera saúde, gera ligação com a lei de Deus, e com certeza nesse tempo em que estamos em casa, o nosso trabalho será vastamente abençoado, e o salário da saúde, o salário da paz, o salário da alegria de viver, será a grande recompensa do trabalhador de Jesus, que todos nós, como médiums, como voluntários, como cooperadores, em nossas casas espíritas, somos e vamos honrar até o fim. que o Senhor Jesus abençoe a todos nós com as vibrações da saúde, da paz, da esperança, da alegria de vivermos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Ordem